Fique em casa e assim cuide não só da sua saúde, mas como da saúde de todos os brasileiros. E tem uma outra alternativa para quem não pode comprar pelo site e tem mais de 60 anos. A PagMenos está oferecendo um benefício especial, que é o atendimento prioritário e exclusivo para quem tem 60 anos ou mais na primeira hora de abertura das lojas. Legal, né? Então, mantenha a sua saúde em dia mais do que nunca.